Pessoal, continuando aqui a implementação do VueScope, nós precisamos de duas classes, uma já foi feita, e agora nós precisamos de uma classe, eu dei o nome aqui para ela, que é o VueScope, que é o BackRegistro. O que vai acontecer? Ele vai interagir com essa classe aqui, só que eles vão interagir através do arquivo de configuração, do FacesConfig, que é o que nós vamos configurar lá na frente ainda. Essa classe nova que nós vamos criar, ela vai servir para fazer a execução desses runable, ok? Então já vamos fazer aqui o registro dela, nós temos que implementar uma classe chamada ViewMapListener, do JSF, toda vez que o escopo, o ManageBeam, ele for criado e for destruído, vai passar por essa classe aqui, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que definir, nós temos que fazer aqui uma implementação agora, que é nesse isListenerForSource, vamos colocar aqui o source, aqui a gente tem que definir, ó, se o meu source, é uma instância, instância.off, é uma instância.off, da raiz de componentes do JSF, que esse ViewMapListener, ele vai controlar isso daqui pra gente, tá? E dentro do processo, a gente vai definir o controle de contexto pro ViewScope, tá? No pós-construct e no pré-destroy, né? Então, após ele ser construído e antes de ser destruído o nosso objeto que gerencia a nossa tela JSF, tá? Então, tudo isso é pra gente poder fazer um controle do escopo de View. O escopo de View, ele é bastante utilizado, tá, gente? Vocês vão encontrar em muitas aplicações por aí. Então, vamos lá, vamos aqui, começar. A desenvolver, então, se o nosso evento, um Listener, ele sempre fica, é, ouvindo um evento, ele é sempre disparado quando o evento acontece. Então, vamos colocar aqui, ó, a variável Event, Event. Então, se o nosso evento for do poste construct vMapEvent, nós vamos fazer aqui uma conversão de cache, Vamos pegar aqui a nossa raiz de componente, o ViewRoot, o ViewRoot, o ViewRoot, nós vamos pegar a nossa conversão de cache, vamos pegar todos os componentes, tá? Vamos pegar aqui o nosso ViewRoot, nosso ViewRoot, ponto GetViewMap, ponto Put, aqui a gente vai pegar aquela, aquela variável do ViewScope que a gente criou, que é o ViewScopeCallback, nós vamos instanciar uma lista nova, o New, o NewRootMap, de String e Runable, tá? Então, quando a gente for iniciar um novo escopo, ele vai fazer essa verificação pra gente e vai colocar os parâmetros todos como vazio, porque a gente está iniciando aqui uma lista nova, tá? E agora se for pra destruir, né? Se for pra destruir, vamos passar por fora, vamos fazer aqui a verificação, se o nosso objeto é um instance off de pé-destroy ViewMapEvent, tá faltando um senão-c, né? É isso. Então, vamos iniciar aqui um pré-destroy ViewMapEvent, ViewMapEvent, pré-destroy ViewMapEvent, vou colocar aqui o nosso invento, o nosso objeto, vamos pegar aqui o ViewMapEvent, o ViewMapEvent, mais uma vez, a nossa árvore de componentes aqui, o ViewMapEvent, o ViewMapEvent, aqui, vamos iniciar aqui o nosso MapEvent, o ViewMapEvent, o ViewMapEvent, o nosso viewroot.getViewMap, o nosso viewscope, o nosso mapa de objeto, aí se existir os nossos componentes para serem destruídos, então nós vamos iniciar aqui um for com os objetos, um arrowNable, callback.values, todos os valores do nosso map, vamos pegar um objeto, vamos executar, depois que ele executar tudo, nós vamos dar um callback.clear para limpar toda a nossa lista de map de componentes. Então Ctrl Shift F para organizar o código, vai ficar muito organizado, você pode dar uma melhoradinha, dando alguns espaços assim, o código já melhora. Esse arquivo aqui, essa classe, nós vamos registrar ela no arquivo faces.config, mas só que isso lá na frente entra só depois que a gente criar toda a estrutura do nosso projeto e começarmos mesmo a partir para o JSF. tá? Tá? Obrigado.